Fala, seu CLC! É, papai! Rebaixado! Conseguiram rebaixar o Leão, né? Esses jogadores medíocres, sem vontade, sem sangue, sem garra, jogadores de merda! Entendeu? Que depois vieram chorar no gramado, de cabeça baixa, se o Lucas Siqueira, o dono do Remo, o Lucas Siqueira, não sai pra nada, até com o braço quase quebrado, tentaram botar o braço dele no lugar pra ele voltar como se ele fosse um jogador importante pro clube do Remo. Cara, eu vi, tentaram botar o braço dele assim, falei, pô, você é quem que tá aí? O Messi, o Cristiano Ronaldo, não, era o Siqueira. Colocaram o braço dele no lugar, ele com o cara, fazendo careta, com aquela cara medíocre, com aquela barba nojenta dele. Entendeu? Não aguento ver a cara desse cara, mano, não aguento, não aguento mal, cara. Uma cara que entra no time, na entrada, a gente já vê o cara cabisbaixo, ele entra assim, ó. Com aquele cabelo assim, e aquela barba nojenta, aquele cabelo que emenda aqui. nojenta, cara. O Lucas Siqueira, tu é nojento, cara. Sério, me desculpa a família, mas, sabe, o cara desse tem que mostrar serviço pro time que ele tá jogando, que ele tá recebendo, cara. Entendeu? Medíocre, cara. Medíocre. Vocês encontraram o rimo na Série B. Remolsa! E vocês deixaram o rimo na Série C. Junto com a Mucura. Aí eu tenho que andar na rua, me encarnando agora, Série C, Série C, Série C. Tanto que eu encarnei, pelo menos aproveitei esse ano. Vocês, 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 vocês fizeram isso, vocês estão manchados na carreira de vocês. Manchado. Entendeu? Porque vocês são uma vergonha. Um time rebaixado, vocês empataram o jogo. Tá? Ano passado, a gente deu a vaga pro Londrina e esse ano o Londrina tirou a nossa vaga. Né? Cara, agora vocês vão chegar na casa de vocês e o filho de vocês vão falar o que pra vocês? Parabéns? Será que eles vão falar isso? E vão ter vergonha de vocês, cara. Vergonha. Vergonha. Porque vocês estavam recebendo em dia. Estavam recebendo em dia. e vocês rebaixaram o clube da grandeza do clube do rinho. Seu sem vergonha. Entendeu? E eu vou falar mais uma. Esse ano era um ano de aceitar certas coisas de... Ah, porque é pandemia, não tem dinheiro, beleza. Eu sempre falei isso no meu vídeo aqui. Mas vocês estão rebaixados agora. Olha, rebaixado. E vocês, jogador de merda, vocês rebaixaram o rimo. Entendeu? E agora, vocês vão pensando que vai sumir canal? Não, não vai sumir canal. Agora, a gente vai botar pressão em vocês e seu rebaixado. Sem vergonha. Olha o que vocês fizeram, rapaz. Incrível, vendo a cara de vocês, seu vagabundo. Rebaixaram o time de tradição. Torcida lotou, rapaz, lotou. Que tipo de jogador vocês são, rapaz. Quando eu jogava bola que tinha 10 torcedores, eu dava a minha alma e você não dava porra nenhuma. Mano de merda. O time é agora Série C de novo. Série C. Série C. E agora? Fábio Bente, vou te falar uma coisa. Tu é um ótimo presidente. Fez uma live agora com meu amigo Marlon Leite do O Leão Voltou, o canal O Leão Voltou. e tava te colachando e eu tentando defender, sabe? Mas só que ele tem um pouco de razão, sabe? Porque tu é o presidente. Tu é o presidente, cara. Sobrancelha de Taturana, tu é o presidente. Entendeu? Cara de ursinhos carinhosos. Porra, bate a porra da tua mão na mesa e eu falo o que tu quer fazer, rapá. Entendeu? Essa porra, esse técnico, eu elogiei tanto ele por causa da coragem. Hoje foi tudo por água baixa. Não conhece o elenco, velho. Não conhece o elenco. Eu falei, bota Eric Flores e Gedós no primeiro tempo. O cara não colocou, colocou esse esse inseto, esse Matheus Oliveira. Que a torcida do Atlético já avisou, tinha avisado que ele é um morto-vivo. Ele é uma múmia no campo. Tá aí, escrito. A torcida conhece mais do que todo mundo. A torcida avisou do Felipe Conceição, avisou do Matheus Oliveira, entre outros aí. Então, o que aconteceu? Remo rebaixado pra Série C. Parabéns aí, Parabéns. Vocês vão levar essa marca por resta, a vida de você. Você tá ganhando o dinheiro de você, né? Aí você vai embora o rebaixado ao Remo e a torcida. que se mataram pra ir pro estádio. Entendeu? Pegaram chuva. Cara, que que motivação vocês querem a mais? Uma torcida dessa. Seus, seus, seus bostas. vergonhosos. Hein? Agora o Remo tá na Série C. E olha, mais uma coisa. Se eu não me engano, a Série C vai ser transmitida pelo Tik Tok. Tik Tok. Sabe, que ela dança? Que ela dança? Tchá, 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 Tik Tok vai transmitir a Série C. Seus vergonhosos. Vocês estão, olha, estretados. Vocês não, vocês vão embora, né? O Remo vai ficar, a torcida vai ficar, vai passar essas vergonhas que você deixa um time desse aí jogando contra o time rebaixado, porra. Rebaixado. E você faz essa vergonha, vergonha. Mano de sem vontade, porra. O cara ainda fica mantendo o Lucas Siqueira do time. Parece uma merda, parece uma, uma, uma lesma, o cara se jogando, parece uma preguiça, preguiça humana esse cara. Lucas Siqueira, sai fora daqui, cara. sai fora daqui se tu entrar no rimo, cara. Eu vou meter o Pantica. Entendeu? Lucas Siqueira, sai fora do Pará, sai fora do Pará. Pensa que tu manda aonde. Pensa que tu manda aonde, cara. Entendeu? Titoque, sai fora daqui do rimo. Sai fora, sai fora, sai fora, tô te falando. Duas bolas que o cara pegou, ele está em cima do goleiro, parece que ele quer rebaixar o rimo. parece não, ele conseguiu, né? Entendeu? Aí o cara vai e me tira o G2, quando é que pede botar Eric Flores e G2 no time. Que foi a hora que deu mais certo o rimo no campeonato, o cara tira um e deixa o outro. técnico de merda, né, cara? De Série C. Quase o rebaixo Mirasol. Foi corajoso? Foi. Mas aí foi tudo por água abaixo. Igual o Fábio Bins, que está fazendo as coisas bacanas, mas a culpa vai cair nas tuas costas, Fábio Bins. Porque o rimo está na Série C, é na Série C. Olha aqui, Série Clube do Rimo. Estamos satisfeitos agora? Quem pena é a torcida, cara. É a torcida, não é jogador, não. Nem presidente, nem porra nenhuma. Torcida que pena. A gente é palhaço. Olha a nossa cara de palhaço. Bota o nariz de palhaço aqui. Vou até botar aqui, ó. Palhaço. A gente é palhaço para vocês. A gente foi rebaixado contra um time que já foi, que já tinha sido rebaixado. Você acha bonito isso para vocês? Fala do Leão. A gente vai continuar, vai continuar, porque agora que a gente vai meter pressão, porque agora vocês vão ter que aguentar. Vocês estavam na Série B, vocês estão na Série C agora, Série C. planejamento de merda. Entendeu? Até entendi por causa da pandemia, mas agora não tem dessa não. Vocês rebaixaram o remo, com pandemia ou sem pandemia, vocês vão se virar e vocês ocupam mais dos jogadores de bosta, jogadores de merda que o remo teve aí. rebaixaram o remo para a Série C, vocês encontraram o remo na Série B e deixaram para a torcida na Série C. Valeu, tá? Valeu. Mas no seu currículo você vai ter um rebaixamento. Tá ouvindo, seu medíocre de merda?